Fala galera aqui, quem? Fala vagabundo com mais um vídeo aqui pra vocês de Fortnite e gurizada com o novo lançamento aí do patch 3.5 hoje, né, na quarta-feira como todo patch, mano, o pessoal descobre muitas coisas na hora, assim, nos arquivos do jogo, né e mano, adivinhem, já foi descoberto as novas skins aí do Fortnite e Battle Royale, mano foi descoberto 4 novas skins, com picaretas, mochilas e as Adeltas, beleza? quem achou nos arquivos do jogo foi um cara chamado TwoEpicBuddies eu vou deixar o Twitter dele aí na descrição, porque ele foi o primeiro a achar e compartilhar pra comunidade, né então, muito obrigado aí a esse cara que já achou, tipo, logo de cara, mano lançou o patch, o cara foi catar nos arquivos e já achou as skins, né pelo menos a imagem das skins, tipo, o cara conseguiu achar das picaretas e das mochilas também vou estar mostrando aí essas skins aí na tela pra você primeiro começar aqui com as skins e mano, tem 4 novas skins que eu vou falar real pra vocês eu não gostei, mano, no geral eu não gostei, achei muito estranho, cara olha, mano, começando com o primeiro aí da esquerda para a direita tem um peixe, né, Astronauta, que na minha opinião parece muito aquele peixe do filme Megamente não sei se vocês já assistiram, mas é um peixinho do mal, né mano, achei muito parecido, talvez essa foi uma skin não tão feia assim, mano eu achei diferente, tá, eu achei muito estranho, cara imagina você jogar com um peixinho, não sei, achei estranho mas foi achado aí nos arquivos do jogo, né e lembrando, mano, que já que o patch saiu recentemente, já saiu hoje ainda não foi descoberto o nome das skins e nem a raridade delas, né nem das asadeltas e nem das mochilas também então, ninguém sabe a raridade, tipo, o preço que as skins vão custar e nem o nome por enquanto e quando atualizar, quando o pessoal descobrir, né, que eu creio que não vai demorar muito eu já trago aqui pra vocês o nome das skins e também a raridade delas, né que influencia no preço mas bom, eu vou chamar esse peixe aí de peixonalta mano, eu achei mais ou menos esse peixe aí eu quero ver como é que vai ser jogando com ele foi achada também uma skin de uma mulherzinha com uma fantasia de dinossaurinha essa aqui foi a minha preferida, né das quatro que foram descobertas hoje eu achei até que daorinha claro que não dá pra ver ainda, tipo, o corpo inteiro que nem as skins foram descobertas só a parte de cima, né tipo, da barriga pra cima então, não dá pra saber como que é a calça aí dos personagens como que é olhando de trás e tudo mais, né, mano? mas eu gostei até dessa da dinossaurinha achei bonitinho, achei fofinho, né e também tem uma nova skin de outra mulher aqui que eu já não gostei tanto parece muito aquela skin do carinha loirinho que tem, eu não lembro o nome dele agora mas que já tem no Fortnite já faz um tempo que ele tem meio que um Ocleans, assim parece muito a versão feminina dele aqui, né mas eu não curti muito e não acho tão interessante assim essa skin e por último tem a skin do Tomate, mano que namorava, né porque Games... mano, é o Tomate, é o Homem Tomate aí dá pra ver que ele tem uma pizza aí no peito estampada na camisa do peito e ele tem um rosto de Tomate, é assim o cara é um Tomate, mano o cara é um Tomate eu vou chutar que esse cara do Tomate vai ser... é, é lendário, vai ser lendário eu juro pra vocês porque Epic Games gosta de botar personagens todo diferentão no lendário, tá ligado? e eu creio que esse do Tomate vai ser lendário eu particularmente não gostei mas eu sei que muita gente pode gostar já que tem pessoas que gostam de coisas diferentes tipo, que chamam atenção, né esse Tomate com certeza vai chamar muita atenção e foi descoberto também as novas picaretas três novas picaretas umas que combinam aí, né com as novas skins vocês podem ver a primeira picareta eu não sei se combina com alguma skin aí que foi descoberto também eu não entendi muito bem essa picareta ainda tô meio confuso com o formato dela mas parece até bonitinha, né talvez... eu não sei se combina com alguma skin mas o Homem Ever não, né e por segundo tem uma picareta que combina com o carinha do Tomate, né mano que é a picareta daquela serrinha que corta a pizza lá que eu não lembro o nome agora, porque eu não sou eu não sou bom na cozinha eu sou um merdinha, na verdade e eu não sei o nome dos instrumentos de cozinha que dá pra ver que tem tipo queijo ou mostarda, sei lá deve ser queijo ali nas bordas e deve ser tipo a picareta que combina com o carinha do Tomate obviamente, né e também por último a picareta do dinossaurinho de brinquedo, mano que tem uns brinquedos de verdade que são assim, que tipo abrem boquinhas os dinossauros não lembro o nome também e mano, combina com aquela skin da guria dinossauro, né eu achei daorinha também essa picareta até é diferentinha, né e também tem as mochilas, mano a primeira mochila é uma paradinha de pizza que é pro carinha do Tomate, né o cara já tem um conjunto inteiro que é do entregador de pizza, né você pode ver que tem um desenhozinho da pizza e tudo mais e por segundo aí tem a mochila da guria do dinossauro, né que é um ovinho de dinossauro um bebezinho um bebezinho dinossauro ali que fica nas costas dela, beleza? e também tem uma mochila de astronauta que eu creio que vai combinar aí parece muito, né que é pra combinar com o pechonauta ali, mano e agora sim, por último tem as azadeltas, mano começando por uma azadelta que é fofinha, mano mano, tem um rostinho dá pra ver que tem um rostinho em cima da azadelta, mano tem tipo um olhinho tem um rostinho ela é bem fofinha digamos assim e também tem uma azadelta aí que é num detalhe cinza com vermelho que eu creio que é pra combinar com a skin ali a terceira skin da mulherzinha morena aí que tem o Oclins, né e também tem a azadelta que eu creio que é pra combinar com a skin ali da guria do dinossauro, mano ela é a única que eu ao meu ver, né tem um conjunto completo skin, picareta mochila e azadelta dá pra ver que na azadelta tem tipo uma pegada ou uma arranhada digamos assim de dinossauro, né então eu creio que é pra combinar aí com ela e por último, mano uma azadelta muito louca que é um satélite, mano um satélite eu não sei se é pra combinar com o carinha do peixonal tá ali, pode ser que sim mas, mano um satélite aí, mano chega aquela teoria das conspirações já tô vendo o pessoal do Reddit aí da comunidade Fortnite bem cheio de teoria, mano que o próximo tema do passe de batalha possa ser realmente de alienígena ou alguma coisa relacionada assim, mano porque, mano agora já tô vendo o pessoal em cheio de teoria novamente para, para, para para tudo, mano que quando eu estava terminando de editar eles atualizaram, né as skins eles acharam novas informações sobre elas e eu vou estar mostrando agora, mano a do guri do dinossauro ali, ela vai ser lendária ela se chama Tricera Ops, beleza Tricera Ops e também tem o Leviathan que é o nome ali do peixe unalto que eu falei que ele também vai ser lendária, mano então aí tem imagem deles dois tipo, já de pé já com a imagem do corpo inteiro dá pra ter mais noção de como que serão as skins e também as outras duas skins o Tomato Head que vai ser o carinha do tomate ele vai ser épico então ele vai ser da classe roxinha e a Cypher que vai ser a mulherzinha ela será rara, beleza então será azul, né 1200 V-Bucks no caso e as mochilas, mano a mochila da guri é do dinossauro que é o ovinho do dinossauro e o bebezinho do dinossauro vai se chamar Hat Chilling não sei se é assim que se fala é da classe lendária e junto com ela tem também o Fish Tank que eu não sei porque eu falei que parecia um negócio de astronauta antes mas agora faz sentido, né que é tipo tem um negócio ali de água por isso que é do peixe, né e ele também será lendário será o conjunto aí com as duas skins lendárias e a mochila do carinha do Tomato Head será épico, né que será o Special Delivery e agora falando das Asa Deltas, mano o Planeta Probe que será o nome ali do satélite Planetary Probe, na verdade será épico e o Gogli que é um que tem os olhinhos ali o fofinho, né ele será raro e os incomuns, né que isso é a classe mais baixinha a classe verde será o Fossil Flyer que é pra combinar assim com a guria do dinossauro porque é fóssil, né e o Main Frame que também será em comum que é aquele negócio de cinza com vermelho beleza e por último agora as Picaretas, mano tem o Bit Mark que será o dinossaurinho ele será uma Picareta épica, mano então será a Picareta mais rara ali dessas que vão lançar em breve, eu acho, né e o Axie Run vai ser raro, né que é a paradinha de cortar pizza eu acho que é a paradinha de cortar pizza eu tô ficando muito louco, né e também tem o Cutting Edge que é aquela Picareta que eu achei muito estranha antes olhando a imagem mas enfim será raro, né será aí da classe azul, beleza e fora isso, mano foi descoberto também três danças três emotes que antes não tinham descoberto mas mexendo mais os arquivos eles encontraram que vai ter uma dança chamada Click que será em comum será a verdinha, né que tem imagem aí mas não dá pra saber como é que ela vai ser tem a Rock Out que será épica que eu creio que você toca uma guitarra, né pela imagem acho que é isso e o Smooth Ride que é raro que eu não sei acho que será aquela passinha do volante talvez, mano não sei, tá ligado mas enfim essa foi a parte atualizada que eu achei pra vocês beleza mas tudo é isso, galera comente aí o que você achou das skins no geral eu não gostei somando todas eu não gostei a única que eu achei da orinha foi a do dinossauro ele é do peixinho mais ou menos mas as outras duas eu não gostei do Tomate e da outra garota eu não curti muito mas enfim gosto é gosto cada um tem seu gosto então comente aí o que você achou das skins das mochilas e dessas deltas tipo das picaretas eu curti, tá ligado das mochilas mais ou menos mais ou menos dessas deltas eu gostei também mas enfim é isso, galera aquele abraço se vê no próximo vídeo valeu e eu fui tchau 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 Obrigado.